Já estamos de volta e a gente vai falar de novo com o repórter Pablo Mundin, lá do Palácio do Planalto, porque ele também tem novidade pra gente, Roberto, em relação às indicações do presidente Lula pro STF e pra Procuradoria Geral da República, a PGR. É isso mesmo, a gente não deixou você ir embora, Pablo, porque a gente quer saber, os nomes foram aprovados ou não? Boa noite novamente a vocês. Olha, na CCJ já foi aprovado. Com mais de 10 horas de sabatina, a CCJ, a Comissão de Condição e Justiça do Senado, aprovou os indicados pelo presidente Lula, a ministra do STF, Flávio Dino, e a Procuradoria Geral da República, Paulo Groné. Flávio Dino foi aprovado por 17 votos a favor e 10 contra, e o Paulo Groné por 23 a favor e 4 contrários. Foi uma sessão em formato inédito para cargos, onde os dois indicados participaram simultaneamente dos debates com os senadores. Tanto Flávio Dino como Paulo Groné agora estão sendo avaliadas essas indicações ao plenário do Senado, que começou há pouco essa sessão. Ainda hoje à noite, senadores devem votar a indicação de Flávio Dino para o STF e Paulo Groné para a Procuradoria Geral da República, e a gente vota a qualquer momento com mais informações sobre essa votação. Eu volto com vocês. Tá certo, Pablo. Obrigada aí pelas atualizações. Boa noite. Boa noite.